Ah, esse meu coração de novo Sabe, Deus, onde me levará Apostando tudo nesse amor Pôs a mão no fogo e se queimou E hoje, sem o pingo de vergonha, quer voltar Ah, esse meu coração, menino Não se conforma em te perder Vive num banzo de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudades, de ciúme de você Vai coração, te entrega todo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez, tenta de novo Nas asas da ilusão, volte a voar E pra cantar comigo, Santana, o cantador Oi, se ligue, meu irmão Ah, esse meu coração de novo Sabe, Deus, onde me levará Ah, apostando tudo nesse amor Pôs a mão no fogo e se queimou E hoje, sem o pingo de vergonha, quer voltar Ai, esse meu coração, menino Não se conforma em te perder Vive num banzo de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudades, de ciúmes de você Vai coração, te entrega todo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez, tenta de novo Nas asas da ilusão, volte a voar Oi, Cezinha, caba bom Compadre velho, presta atenção Que coração é terra que ninguém manda Não manda mesmo não Ele manda na gente Se ligue, meu irmão Dê-la Dê-la Dê-la